Fala galera, qual é o melhor bicicleta para você comprar? Mountain bike ou speed? Vou falar rapidinho para vocês aqui algumas das características. Mountain bike hoje está muito cara para você pedalar diariamente. Por quê? Porque hoje eles mudaram as relações aqui. Essa aqui tem duas coroas, mas está todo mundo andando com uma coroa só. O que acontece? Consequentemente você moe muito mais rápido esse conjunto aqui de corrente, coroa e cassete aqui atrás, principalmente nos menores aqui. Não dura nada, então você tem que gastar uma grana. Como você roda muito em asfalto, você acaba gastando pneu muito rápido. A vantagem é que a mountain bike entra em qualquer terreno. A speed, pelo contrário, é mais barata. A speed você roda 20 mil quilômetros com uma relação, se você manter ela bem limpa. Então o pneu você roda 8, 10 mil quilômetros com pneu. Então ela se torna uma bicicleta mais barata, para você rodar no dia a dia e rodar mais tempo. As duas tem os prós e contras. Mountain bike, você entra em qualquer tipo de terreno, mas é mais cara. A speed é mais para asfalto, mas é uma bicicleta bem mais econômica. E para andar na cidade é um prazer garantido, em estradas também. Só não dá para andar na estrada de chão, apesar de que com os pneus mais largos aqui tem muita gente que está andando na estrada de chão com a Gravel. Essa aqui é a vovózinha da Gravel, com suspensão aqui atrás e na frente. Aqui é a Specialized Roubê. Essa é a vovózinha da Gravel. Mas está aí, galera. Para quem quer comprar, são essas as duas principais características das bicicletas.